Eu gosto de você. E um espaço de lazer, um espaço da cultura, bem no centro do Rio de Janeiro, em cima do Teatro Maison de France, uma nova biblioteca, carimbada, assinada pelo Consulado da França. E estivemos lá, numa manhã muito simpática, com gente de alto gabarito. Fernando Resch, diretamente do Espaço Cultural, em cima do Teatro Maison de France. Rio é o gosto de você. Um espaço novo, bem aqui no centro da cidade, no Consulado da França. Uma nova biblioteca, um espaço de lazer. E às quintas-feiras, o público pode frequentar a cultura francesa, genuinamente francesa. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Estamos muito felizes de tanto a gente aqui, hoje, para a abertura, a grande abertura do nosso espaço cultural. O programa Gente Carioca recebe com muita satisfação, com muita honra, o Consul Geral da França no Brasil, Brisset Roquefort. Conhecer, como é que você vê o Rio de Janeiro, você transformando um espaço desse, que é um visual, cartão postal, pão de açúcar, corcovado, Rio de Janeiro, Flamengo. A ideia é sua de transformar esse espaço num espaço cultural? Eu adoro o centro histórico do Rio. Eu adoro o passado, o patrimônio, a arquitetura do Rio. Então, eu queria participar no processo da revitalização do centro, que está indo com muito dinamismo. E, então, a reabertura, a transformação desse espaço num espaço cultural, que vai adicionar um lugar mais para a cultura aqui no centro. Foi nossa ideia. Estou muito feliz, hoje, de ver tantas pessoas que vão descobrir o espaço. Somos abertos para parceiros, como instituições, cariocas. Bom, as portas são abertas. Vocês vão também, por aqui, lançamentos de livros? Sim, nós vamos organizar, nas quintas-feiras, eventos, lançamentos de livros, encontros com escritores, seminários, também degustações de produtos franceses. Então, vai ter uma programação diversificada para vários públicos. Vão ter também eventos para as crianças. A ideia de mostrar um pouco da França para todo o público carioca. É um ingresso pago, gratuito, para os eventos? Bom, o acesso é livre, tem a possibilidade de se cadastrar para emprestar livros ou filmes, que dão também outros benefícios. Os eventos, depende, às vezes vão ser abertos ao público, às vezes com cadastro anterior, às vezes com ingressos. Depende, tudo vai ser no site do consulado. Posso chamar de você, né? Sim. Você, o senhor, não. Não, você, por favor. Eu sou um pouco carioca também, mas... Quantos anos no Rio de Janeiro? Dois anos e meio, dois anos e meio já. Passa rápido. O que está achando? Você conhece os teatros, já conhece tudo? Os passeios, conhece a periferia, Teresópolis, Petrópolis, conhece tudo? Sim, eu conheço bem o Estado. O Estado é grande, importante. Nós temos também empresas francesas em vários lugares do Estado. Eu fui pouco tempo atrás em Petrópolis, ontem tem uma empresa Orange. Então, eu estou viajando pelo Estado. Tem muitos lugares excepcionais. Eu vou daqui a pouco em Paraty, que é um lugar, um paraíso. Histórico. Um centro histórico. Tem um patrimônio histórico, cultural, muito forte. Tem uma vontade também do Estado de valorizar esse patrimônio. Então, tudo isso nos interessa bastante. Parabéns pelo seu trabalho. Gente Carioca recebe você. Você agora é mais um Carioca com a gente aqui. E parabéns porque você continue sempre a ajudar a cultura do nosso Estado do Rio. Precisa de muita cultura aqui. Temos o Teatro Embaixo, o Teatro Maison de France, excelente, né? E você, no décimo primeiro andar, construiu um espaço cultural. Temos que aplaudi-lo. Alô, Zanfand de la Patrie. Muito obrigado. Sejamos todos bem-vindos aqui. Merci. Obrigado. É isso aí. Gente Carioca trazendo um dos lugares mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, inaugurando essa biblioteca, que será um ponte. Eu tenho certeza que às quintas-feiras a cultura francesa está no Rio de Janeiro. Uma mulher de teatro, uma atriz fenomenal, uma batalhadora da arte infantil. Ultimamente ela se dedicou muito à arte para crianças. Karen Scioli, Karen Scioli, você se dedicou a essa parte infantil. É um prazer seu? É uma coisa de família? Olha, eu sempre trabalhei com e para crianças. Então, assim, aqui com o consulado a gente desenvolve o Festival Internacional, intercâmbio de linguagens, que é para toda a família. E a gente vai misturando mesmo, porque não existe nada mais contemporâneo do que a criança. Então a gente vai misturando as linguagens e vai apontando para o que ainda não existe, o que ainda não está nominado. E a França é uma super parceira. O que você está agitando no momento? Você estava num espaço, parece que fechou esse espaço, né? Para você ou você está mudando de lugar? É, a gente está fazendo uma residência artística, né? No Teatro Maria Clara Machado. E o projeto continua, o Centro de Referência à Cultura e Infância. Ele continua em várias ações, em vários lugares também. Em cartaz com um espetáculo, uma atriz? Está no Forninho um espetáculo novo, com a Analu Prestes e um outro para jovens. Já tem o teatro, data, hora e local? Ainda não. A gente está primeiro pesquisando a dramaturgia, pesquisando tudo o que a gente quer fazer para entrar lindo em cena. Essa biblioteca, o que você vê no futuro esse espaço? O tipo talk show também, ele está aberto a tudo, ele me falou. A primeira coisa que eu fiquei pensando é de lançar meus livrinhos em francês, né? Que são 14 livros, alguns livros premiados e já com tradução. Então eu pensei em fazer uma leitura em francês, português aqui para as crianças. Bom, essa é Kária Siorio, uma excelente atriz, uma batalhadora da parte infantil, autora também e uma mulher que é do teatro. Do teatro é tudo, é vida. Ela é gente carioca. Obrigado. Até já, Fernando Resch. Bom, chegando aqui a gente encontra um lugar amplo, gostoso, saudável e deve ser muito bem gastronomicamente falando. E a cultura presente da França. E a arquiteta, uma das duas arquitetas que bolou esse espaço, Júlia Abreu, Júlia, foi difícil transformar isso? Foi, foi difícil. Foi difícil principalmente pelas demandas que eu tive do local. Então me pediram, me fizeram várias demandas e uma delas era integrar o bar, que seria o novo bar, com a biblioteca antiga, o que não era possível. Então a decisão foi integrar tudo, fazer uma nova biblioteca e fazer o bar lá fora, aquele terraço lindo que não tinha ainda nada. Era um espaço, não assim tão claro, tão clean, não? Não, era o típico biblioteca acadêmica. Eu conheço bem o teatro embaixo aqui. Sim, o teatro já passou por reformas. Mais onde é? Isso. Então aqui, na verdade, era um espaço antigo, acadêmico e realmente só tinha esse público focado, o público acadêmico. E o objetivo foi acabar com isso, trazer outros tipos de público para cá. Se tem já um projeto novo em outro local, pode divulgar. Não, ainda não. Na verdade, foi tão complicado fazer esse projeto, porque eram muitas pessoas envolvidas. Então, não, não com a França. A gente tem vários outros projetos, mas não com a França. Olha, parabéns por esse espaço. A gente se sente muito bem. É gostoso, é arejado. E o visual, né, meu amor? É tudo, né? O visual ali. E o visual também é uma grande, linda arquiteta. Olha só que linda arquiteta. Gente carioca, ela é gente carioca, linda, talentosa e faz milagres. Obrigada. A outra mentora desse espaço, belíssimo, arejado, como eu estava falando, é Lígia Tamela. Lígia, que coisa linda aqui, que lugar gostoso. Vocês duas se reuniram e bolaram tudo isso? Sim, nós trabalhamos juntas, somos parceiras. E esse foi um dos desafios que a gente já enfrentou. Um dos mais interessantes. Tem um escritório juntas? Sim, a Lígia tem um escritório e eu trabalho com ela em parceria, em muitos trabalhos. E esse foi um deles. Qual foi a maior dificuldade quando vocês entraram aqui pela primeira vez? A dificuldade, às vezes, é o próprio... é desenhar o projeto mesmo. A gente tinha muitas possibilidades conceituais de espaço. E o que eu acho mais desafiador foi acompanhar também o crescimento, o desenvolvimento de uma nova midiateca pela própria equipe da midiateca, que aos poucos foi descobrindo, desenhando, delineando seus sons e a gente absorvendo essas novidades durante o processo. E isso talvez tenha sido mais desafiador, porque não era uma ideia pronta que a gente trouxe uma solução. Foi um processo contínuo de descobrimento e de projeto. Saiu como você esperava? Vocês esperavam? Saiu bem melhor. Saiu bem melhor. Hoje, por exemplo, eu estou muito feliz, porque o espaço eu já sabia que tinha um potencial muito grande. A gente inaugurou, tem os livros no início, quando colocou os livros ficou muito mais bonito. E eu acho que com as pessoas fica muito mais interessante. E agora que ele vai começar a se transformar também. Eu acredito nisso. As funções desejadas, né? Talk show, lançamento de livros. Sim. E o próprio contato do público com o acervo francês. Sim. Obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença. E você e a sua parceira fizeram um trabalho excelente. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente Carioca frequentando os melhores lugares do Rio de Janeiro. Uma inauguração dessa tem que ser prestigiada. E Gente Carioca é sempre convidada para os melhores lugares. Diretamente do Centro Consulado Geral da França. Rio, eu gosto de você.